Agora sim a gente vai para o nosso giro de repórteres ao vivo, porque a notícia não para aqui no Goiás Noir. A gente começa com a Natália Mendonça para falar sobre o depoimento dos dois motoristas envolvidos no acidente da T9, que resultou com a morte de uma adolescente de 15 anos e um jovem de 20 anos. Natália, bom dia para você. E aí, eles compareceram à delegacia ontem? Oi Manuela, bom dia para você. Não compareceram, todo mundo lá aguardando, né? Os colegas de outras emissoras, enfim, jornalistas, inclusive a delegada responsável pelo caso, que iria ouvir esses dois jovens, recebeu ali um comunicado dos advogados, que representam os dois, por volta das duas da tarde, dizendo que eles não iriam comparecer a esse depoimento, mas que os advogados, sim, iriam até a delegacia para justificar o motivo, né? Para dar ali o motivo deles não comparecerem. E o motivo dado por esses advogados é de que os dois, tanto o Arthur e o Uri, de 18 anos, MW Branca, quanto o Eduardo Henrique de Souza Rezende, de 22, que dirigia a caminhonete, que eles ficaram muito abalados com a morte do Vitor Fonseca Rodrigues, que eles eram muito amigos e que isso abalou demais os dois e que eles não estariam preparados, então, para esse depoimento, que foi remarcado, deve acontecer provavelmente hoje, na verdade, amanhã, quinta-feira, né? Que foi a data que eles determinaram ali junto com a delegada. Os advogados disseram que a delegada compreendeu muito bem. Para a delegada também é muito bom, né? Para a delegacia, que eles estejam preparados para contar exatamente o que aconteceu e não abalados. Lembrando aí que com esse acidente que eles causaram ali na Avenida T9, depois de praticar um racha, onde houve esse capotamento, aconteceram duas mortes. A primeira delas aconteceu no mesmo dia, que foi a Marcela, de 15 anos, e o Vitor, que passou aí esses dias todos internados, internado aqui no Hospital de Urgências de Goiás e, infelizmente, acabou morrendo na tarde, né? Na verdade, finalzinho da manhã de ontem. O pai, como a gente disse, decidiu doar os órgãos. A gente continua acompanhando aqui, Emanuela, toda essa questão de retirada dos órgãos. É um procedimento muito demorado e ainda hoje a gente vai falar sobre isso. Combinado, Natália. Daqui a pouquinho, então, a gente vem para... Te chamo novamente para falar sobre isso. Desde já, obrigada pela participação.